Rezando pelos catequistas. Você conhece algum catequista? Você lembra do seu catequista? Obrigado aos catequistas que nos ajudaram tanto. Aos pais, avós, nossos primeiros catequistas. E aos catequistas de hoje, nossa oração. Mande esta oração para todos os catequistas que você conhece, do Brasil e do mundo. Oração do catequista, do livro Orações de Nossa Senhora Aparecida, da Editora Santuário. Senhor, vós me chamastes a ser catequista na vossa igreja, neste imenso Brasil, na vossa comunidade, que também é minha. Vós me confiastes a missão de anunciar a vossa palavra, de denunciar o pecado, de testemunhar pela minha própria vida os valores do Evangelho. Recuo diante do vosso chamado. É pesada, Senhor, a minha responsabilidade. Mas, se me escolhestes, confio na vossa graça. Caminharemos juntos, Senhor. Vós, apoiando-me, iluminando-me, eu, colocando-me à vossa disposição, à disposição da igreja, preparando-me e atualizando-me sempre mais para servir melhor o vosso povo. Fazei-me o vosso instrumento para que venha o vosso reino, reino de amor e de paz, de fraternidade e justiça, reino no qual Deus será tudo em todos. Amém. Deus abençoe os catequistas. Paz.